A caravana, depois de reabastecida na boa área de serviço em Zaragoza, iria levar-nos até à cidade de Céu de Urgel. A área de serviço em Zaragoza, esplêndida, muito próxima do centro urbano e com serviço de trem, um elétrico muito próximo, permite ainda a poucos metros passar por Carrefour e por Porto Inglês. Vale a pena na vossa próxima viagem fazer como nós ir pornoitar em Zaragoza e ir tapear nos seus barcos históricos. A viagem continuaria, afastando-me da autoestrada e procurando a nacional. A estrada até o Lérida, ou Leida, como queiram, percorre planícies cada vez mais verdes. Nota-se que há um esforço muito grande em recuperar todos estes terrenos para a agricultura. Depois de passarmos a cidade de Lérida, a estrada percorre caminhos maravilhosos. Entre um desfiladeiro, ao longo de um rio, vamos podendo desfrutar de paisagens de montanha fantásticas. Laceo de Urgel tem uma área de serviço que, não sendo muito boa e com grandes condições, o piso é em terra, o serviço de águas nem sempre funciona, o de eletricidade ainda muito menos, permite fazer uma pausa e no dia seguinte entrar em Andorra muito mais descansados. Vale a pena parar em Laceo de Urgel e visitar esta cidade tão antiga dos Pirineus. Desejamos a todos os companheiros autocaravanistas grandes viagens e aqui ficam as coordenadas da área de serviço de Laceo de Urgel. Até à próxima! E aí